Fala galera do canal DidioDroid aqui com mais um vídeo pra vocês Não preciso nem falar onde nós estamos né Claro é isso que você está pensando, Santa Efigênia, o berço da tecnologia aqui em São Paulo Galera, chegou o que vocês esperavam tá Redmi Note 8 já está disponível lá na Luane Eletrônicos Nós estamos indo a caminho agora da loja pra gente verificar galera o aparelho que chegou lá Se eu não me engano chegou Redmi Note 8 Pro lá na loja Então já está disponível pra vocês comprarem ele lá na loja Deixa eu correr aqui Já está disponível pra vocês comprarem ele lá na loja A gente vai chegar lá na loja, vai ver o preço e vai mostrar um pouquinho do aparelho Eu vou pegar um lá também pra estar trazendo vídeo pra vocês Uma dúvida da galera também com relação ao Mi 9 Lite Redmi Note 8 Pro Qual que vale mais a pena galera? Vai ter esse comparativo aí do canal Então galera, vamos junto Chegando lá na loja eu mostro um pouco mais do aparelho pra vocês Vamos junto E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Fala galera do canal, olha só, chegamos aqui na loja Luani Eletrônicos, galera, olha a novidade que só tem aqui na loja pra vocês, tá? Quem estava esperando o Redmi Note 7 Pro, galera, já tem aqui, e ó, Português do Brasil, a gente já vai mostrar pra vocês. O outro lançamento que vocês não param de me perguntar, galera, Redmi Note 8, já está disponível aqui na loja, essa é a versão Pro. E tem também o Mi 9 Lite em promoção pra vocês, então já baixou aquele preço do último vídeo, galera. Normalmente o lançamento, ele chega um pouquinho mais caro, depois eles caem mesmo, tá? Então, essas são as novidades que a gente tem pra vocês e a gente vai falar um pouco mais agora pra você do Redmi Note 7 Pro. Galera, um aparelho com Snapdragon 670 é o mais completo da linha Redmi Note 7. Eu vou pedir pro Danilo abrir aqui pra nós, abre aqui pra gente, Danilo, só pra gente mostrar pros clientes que esse tem em português, ó, galera. Então aqui tem o rosa, olha que bonito, e temos também o preto, ó. Galera, linguagem em português, ó, todas as linguagens, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, português do Brasil e português de Portugal. Então você pode vir aqui na loja e pegar o seu Redmi Note 7 Pro que já tem aqui. O Redmi Note 8, galera, o Pro que a gente tem aqui, a gente tem duas versões. A gente tem a versão de 64 e a versão de 128. Tá? O 128, 6 GB de RAM, esse é o White, a versão branca. Esse daqui eu vou levar pra trazer unboxing e vídeos pra vocês no canal. Temos o Redmi Note 8 Pro na versão 6 de RAM e 64 GB de armazenamento. Esse é o Mineral Grey, que é aquele cinza bonito e tal, meio escuro, muito lindo. E tem o Mi 9 Lite em promoção também, tá? O Mi 9 Lite aqui, galera, ó, é a versão 6 GB de RAM e 64, ó. E o outro também, 6 GB de RAM e o outro 128. Esse é o Green e esse também é o Green. Já fiz unboxing pra vocês no canal. Quem não acompanhou, se inscreve no canal. Galera, hoje eu não vou falar de preço pra vocês, tá? Hoje a gente não vai falar de preço. O que eu vou pedir pra vocês fazerem? Entra no primeiro link na descrição, que é o Instagram da loja. E lá vai ter o preço atualizado. Porque o preço tá variando muito em decorrência do dólar, tá, galera? Então tá variando muito. Então esses aqui, ó, tá com preço exclusivo pra quem é do canal. Então o primeiro link aí vai lá no Instagram da loja pra você pegar o preço desses três aparelhos. Esse com desconto top. Esse aqui com pressão top. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E tem o Redmi Note 7 Pro, pra quem quer a linha Pro, né? Na sua sublime performance. Tem aqui. Outro preço interessante, galera, que a gente tá com a promoção ainda do Redmi Note 7 na versão preto e azul no valor de R$ 880, tá? Galera, poucas peças disponíveis. Vem correndo. E o Danilo e o Paulo e a Erika ainda vão dar dois brindes pra vocês, pra quem vim pegar o Redmi Note 7 ainda esta semana. Então vai pagar R$ 880. Pega o fone aqui, ô Danilo. Vai receber um fonezinho de brinde. Ó, fonezinho tem pouca coisa, hein? Tem seis, cinco ou seis pecinhas desse fone aqui, galera. Ó, então vai receber um fonezinho de brinde aí enquanto durarem os estoques. Então corre, porque esse aqui vai acabar muito rápido. E a película padrão do Redmi Note 7. Então, Redmi Note 7 880 preto e azul 64, 4 GB de RAM. Já temos o Redmi Note 7 Pro, corre pra loja. Já temos o Redmi Note 8, a milhão pra loja. E já temos o Mi 9 Lite com preço incrível. Já pega o primeiro Uber aí, o 99, vem correndo buscar o seu. Beleza, galera? Esses são os preços e as promoções da semana. Instagram, entra lá, segue a Luane Eletronics. Já vai fazer um sorteio bacana aí quando completar 10 mil seguidores no Instagram. Depois a gente vai conversar com o Paulo pra negociar o sorteio aí pra vocês. Beleza, galera? Então tá aí, promoções e preços aqui na loja Luane Eletronics. Valeu, galera? Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos pra vocês receberem aí a unboxing desse daqui que sai ainda esta semana pra vocês. Galera, corre que tem coisa boa aqui na Luane Eletronics. Valeu, falou.